O Grêmio com o desfalto, mas o Cruzeiro, o Marlon é uma baixa, né? O Marlon está de fora devido a um probleminha aí no ombro que ele teve no último jogo. É uma baixa, mas tem um substituto bom também, né? Eu ia comentar isso. É claro que o torcedor do Cruzeiro vai sentir, a gente sente pelo atleta também, que é sempre muito ruim, a gente vê os atletas que vai ver o Mohar de novo, tá vendo? É por isso que a gente tem que colocar o Mohar. Ele fala que a gente quer apresentar o programa, mas quando a gente vai falar, ele pega e começa a ver videozinho, tá vendo o videozinho. Tiptoque, tipotoque. Não, era a Dora Aventureira que eu estava ligando ali, então é a vida. Mas voltando a esse assunto, é a vantagem de se ter atletas de qualidades na mesma função, para estar ali substituindo numa situação dessa. Então o Kaique é aquele cara, aquele jovem que tem a total confiança do torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro já via ele na base, acompanhou a transição dele passando para o profissional e foi adquirindo ainda mais confiança à medida que o cara ia jogando. Então o torcedor do Cruzeiro tem essa tranquilidade e o Fernando Seabra também. E isso também tem a confiança dos outros atletas que estão ali ao lado dele. O Kaique é aquele cara que passa confiança para o grupo. Ah, você tem a baixa do Marlon. Mas aí você tem o Kaique. Vai manter aquela mesma regularidade, sabendo do potencial de cada um em diferentes situações. Um avança melhor, o outro defende melhor, o outro recompõe melhor defensivamente. Enfim, de toda forma. Então essa baixa é triste pelo atleta. É triste que nunca é bom a equipe perder um atleta por tanto tempo. A média aí deve ser até 20 dias para o retorno dele. Então assim, a gente fica na torcida para a melhor recuperação do Marlon, mas sabendo que o Kaique vai assumir essa responsabilidade com total êxito. É o que a gente espera por tudo que a gente acompanhou dele até aqui. Só porque tem um ponto importante nisso também, do Kaique assumir a lateral e ter tranquilidade, é que com o retorno do João Marcelo, o Vidalba, que é lateral esquerdo, também vira uma opção. Então assim, o Kaique, obviamente ele é o titular na ausência do Marlon, ele vai assumir essa posição, mas vamos supor que em algum momento o jogo do Cruzeiro precise de defender mais, se fechar mais, explorar mais um setor defensivo na lateral esquerda, o Seabra tem a opção de fazer essa substituição. Então até nisso ele está resguardando. Porque o setor defensivo é o que mais leva os cartões. Então se o Kaique vier a ser suspenso na próxima partida, ou daqui a dois jogos, vai estar lá o Vidalba também para assumir essa posição. E por isso é importante a gente testar, né? O Kaique era um cara que o torcedor do Cruzeiro... Já vai afinar, já vai afinar, já vai afinar essa briga. É, tá essa briga, né? O meu migão. Grande migão! Vamos juntos, miguxo! O Kaique era um torcedor, muitos torcedores até pediam a presença dele, né? Quando o Marlon... O Marlon teve uma queda de rendimento, né? Isso. Então assim, acho que está bem servida aquela lateral ali. Aí vem aquele velho problema no meio de campo, né? Que o senhor principalmente tem me perseguido muito, falando que eu não gosto de Seabra. Não é isso. Eu já te falei. Eu realmente... A pessoa que entende que o Ramiro e o Lucas Silva, que não vai acontecer isso hoje, porque o Lucas Silva está suspenso, né? Mas quando ele coloca esses dois juntos, é o que azeda, meu Stamir? Eu também não gosto dessa composição, porque os dois são lentos, não têm a mesma pegada. Quando você pega os números, por exemplo, você vai comparar. É recuperação de bola. Vamos pegar só o tema, recuperação de bola. Aí você coloca no mesmo quadrante o Romero, o Ramiro e o Lucas. Aí você vê um fazendo recuperação de bola nove vezes e o outro fazendo uma, os dois ocupando a mesma área e tendo como o mesmo objetivo, não tem como você passar a mão na cabeça. O Lucas, a intensidade do Lucas tem caído gradativamente. Ele foi importante na temporada passada. Eu valorizo bastante quando ele chegou, como chegou, o que estava acontecendo com ele no Grêmio, ele pega e assume uma bronca aqui, o Cruzeiro não vinha bem na tabela, passou sufoco e ele foi importante nos pontos conquistados do Cruzeiro. O Ramiro, eu já acho que ele não rende o tanto que ele poderia render ou que ele já rendeu uma vez na vida, desde a lesão, essa última lesão mais grave dele. Então, assim, eu concordo que às vezes é uma insistência, pode tentar outras situações. Mas, falar do conjunto da obra do Seabra, aí é bobagem. Aí eu concordo com você, o conjunto da obra tem sido um cara que, pô, com o time que tem hoje, está sendo o sétimo, né? O que me pega muito é que tem... Porque, assim, se fosse um problema estrutural ali de escalação e, de fato, o Cruzeiro não tivesse ninguém que pudesse fazer a posição, alguém que estivesse pedindo passagem, eu até entenderia a insistência de escalar, seja os dois ou um ou outro. Mas, por exemplo, para esse jogo contra o Grêmio, o Seabra tem a opção, e essa opção já se mostrou em campo, já se provou em campo útil, que é o Vitinho. Vitinho. Entendeu? Então, por exemplo, hoje seria um jogo ótimo para ele começar, é a tendência normalmente que o Ramiro seja titular, mas se ele entrasse com o Vitinho, na do Ramiro, ele hoje, para mim, faria o meio campo que eu considero ideal para o Cruzeiro, sem os reforços. Então, assim, seria o Romero fazendo a volância, o Barreal caindo pelo lado, o Barreal caindo pelo lado, pela esquerda, também recompondo, o Vitinho caindo para a direita também recompondo e o Matheus Pereira à frente. Então, assim, para mim, ele teria um meio campo ideal, que é um meio campo jovem, rápido, com um potencial ofensivo muito bom e com um poder de recomposição muito bom, que ambos já mostraram. Então, assim, eu acho que o Seabra perde, é nesse momento que ele perde a sua oportunidade, porque, sinceramente, a gente sabe o que esperar do Ramiro. Nada. Tanto da parte, não, tanto da parte boa, do que ele já mostrou, que ele ainda não mostrou pós-lesão, mas também do que ele tem mostrado ultimamente. Então, eu não sei por que insistir. O Sifu, antes, seria uma opção? Não sabemos, o Sifu vai estar hoje aí, né? Ele está relacionado. Falar nisso, nós não mandamos a relação dos jogadores para o Thiagão, vamos mandar que agora, o Sifu está na relação dos atletas, não jogou a Copa América, Sifu está na Berlinda, né? Se você pensar o contrato dele até o final do ano, é um cara que não apresentou... Se pensar que o Cruzeiro contratou mais três volantes, é porque realmente não vê nele uma... Essa gestão do Cruzeiro, administrativamente, quando você vê os contratados, que são sete, né? Sete. Quatro é para o setor de meio campo? É isso? Mas é onde se ganha jogo, né? Três. É o Peralta, o Wallace, o Matheus... Tem mais um. Matheus Henrique. Não, Matheus. Chama ele de Matheus ou Matheusinho. Você não vai ver eu chamando ele de Matheusinho. Peralta, aí temos o Jorge, temos o... Carlos Lautaro, o Cássio. São três. São três. E os três na mesma faixa. É, exatamente. Três volantes. Três volantes, né? Então, assim, mas eu acho interessante... Era uma necessidade de campo, porque o meio de campo é onde se ganha jogo, né? E o meio de campo do Cruzeiro... E o meio de campo é o lugar dos craques. O Samuel Rosa escreveu isso. E o nosso meio de campo tem um pouco craque, né, cara? Porque se você pensar... O que ele faz o meio de campo? O que ele faz o meio de campo? Então, para o ataque, isso aí, tá vendo? Menino. O que você não dá mais? É tão importante, né? Na parte de futebol, né? É mais importante. Eu acho que não conheço a música. Conheço, não conheço. Mas a nova música é nova. Eu não vou conseguir concentrar, não. Tem um ponto no seu ouvido, né? É, o Thiago fala. Só um ponto importante nessa questão dos futebol, é que, assim, não dá nem para a gente falar como é que ele chega, porque ele não joga nessa fase. Não, ele joga, ele não joga. Ele não entrou. E o detalhe, aqui também, ele também não jogou. Não, velho, a minutagem dele é muito baixa, velho. Infelizmente, não tem como. A gente pega, foi um jogo, ele jogou um jogo como titular, foi fora na Copa Sul-Americana. Me ajuda a lembrar, contra o Católica. Foi o primeiro jogo da... Foi contra o Católico. Foi o Católico. E, assim, não fez nada para a gente pegar e levantar a bandeira para ele, né? Porque aquele jogo foi ruim em si, porque foi um jogo que ficou marcado por um papagaio não conseguindo... E, Popó, isso faz parte do futebol. Sim, claro. Ah, o cara é da seleção, o cara joga na Escócia, o cara é isso e aquilo. Não deu certo. Dio Freguerron. É. Aí ele pega e vai para o... Estou dando um exemplo. Vai para o América, arrebenta no América. Destaque na Série B. Dio Freguerron. Faz parte. Não, não é... Ô, Fabinho, a gente tem que explicar. Fabinho é torcedor do América, está aqui com a gente, nosso diretor. O exemplo que você está falando, Martínez, que era volante no América, chegou a ser cogitado no Cruzeiro, hoje foi para o Fortaleza e está no banco. Não consegue ser titular com muita frequência no Fortaleza. Realmente, é isso que muda muito. Mas, assim, o Cifuentes vai perder o espaço naturalmente, até pelos reforços que chegaram. Ele já perdeu, né? É, pelas preferências. Nunca teve o espaço. Não, mas pelas preferências você abre também. Só que... E é um contrato que não é um problema para o Cruzeiro, porque ele vem por empréstimo, o Cruzeiro tem opção de compra ou não, então o cliente fica mais tranquilo. Posso levantar aqui? Pô, é. Parece que eu te atropelei. É. Bão demais. Bão, mas é uma das incoerências do Ceabra. Esse é bom, viu? Cara, sabe as incoerências que me irritaram muito, o Elton, no Ceabra? Eu vou... Posso levantar também? Pode. Pode. Só segurando tudo aí. Aqui, ó. Eu vou com você. Vou te falar o que me incomodou. Mas muito, muito. Mas me incomodou muito. Quando esse rapaz... Barreal. Deixou o time, ele não saiu por deficiência técnica. Não, saiu por lesão. Saiu por lesão. Lesão. Normalmente, quando isso acontece, quando ele se recupera, ele volta ao titular. E ele perdeu a titularidade para o Ramiro. Isso. Isso me incomodou. Isso também me incomodou. Eu acho que incomodou todo mundo. Só me incomodou, o Ceabra. É. Que fica, sabe, fica realmente aí o negócio. Ele tem os preferidos dele, que é a panela dele. E eu vou dar esse... Apesar de não apresentar o melhor futebol, mas eu quero. Eu não queria chamar de panela, não. Eu não queria chamar de panela, não. Ah, às vezes parece, viu, cara. Porque não tem condição. Se o planeta Terra está falando com ele, não coloca a Ramiro e o Lucas Silva junto, que não dá certo. Você está passando o sufoco. Porque o negócio é o seguinte. Ele chegou a falar um negócio. Sabe, Altinha? A gente até comentou isso ontem. A gente falando sobre a questão do jogo fora de casa. Que dentro de casa tem a pressão. Ele falou isso na coletiva. Não, porque aqui tem a pressão. O torcedor empurra. Aí eu acho que ele fora de casa, ele pensa. Bom, como a gente não tem isso, eu vou me resguardar e vamos torcer. Pra Ramiro e o Lucas Silva conseguir segurar o jogo. E não vai, velho. Não vai. Os caras não têm essa intensidade pra prender um... Pra marcação. Posso levantar uma outra incoerência dos relacionados, pra mim, que tem acontecido com uma frequência? O Gasolina. O Gasolina aparecia aqui e o nosso primo, Palácio, primo do Popó. Sim. Ele foi titular contra o Criciúma. Não apareceu nas últimas duas listas de relacionados. Aí eu pergunto. Eu pergunto. O que fez ele ser titular contra o Criciúma? Sendo que não existe lesão. Não existe nada. Ele não aparece na lista de relacionados. Pois é, aí o Seabra explica isso. E aí é que tá o problema. Porque o Seabra fala, não, nós escalamos o... Levamos o Palácio primeiro pra uma métrica de intensidade de treino. Tá treinando muito bem. Todo aquele papo técnico que é muito chato. Que pode fazer sentido, mas que é muito chato. E aí ele fala. Ele entrou contra o Criciúma porque o Criciúma tinha um bom jogo aéreo. E o Palácio dava estatura pra equipe. E porque ele tinha um potencial defensivo maior e poderia até atuar como zagueiro. Dito isso, a incoerência dele tá quando ele enfrenta um Grêmio que tem... Assim, joga espelhado com o Criciúma. Mesmo perfil. Se espelha com o Criciúma no que tá fazendo hoje. Até porque o Seabra é um time que tá passando muito aperto. Não tá podendo fazer muita graça. É um time que fica lançando bola na área. Tem muito cruzamento. Quer aproveitar. E aí ele não tá. Então assim, esses são os pequenos pontos. Então, aí que tá o negócio, Papo. Eu acho que aquilo tudo ali, ele sabe que ele vai ser apertado por ter usado o Palácio. E ele inventa palavras difíceis. Ah, métrica. Disse a métrica daquilo. Aí, às vezes, alguém chega pra ele e fala assim... Tá bom. Só as métricas. Foi o que o Samuel fez. Ah, só as métricas. Beleza. Mas em campo mostrou que quem tem que jogar... Diga o melhor. De verdade. O Palácio, ele tem que ter feito, no último mês, treinos de cafu. É, é. Treinos de cafu. Porque o cara que jogou só em janeiro, 24 de janeiro. Depois aparece como titular contra o Criciúma. Seis meses depois... É, coisa de cafu. Tchau. 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 Tchau.